Vamos falar sobre a crítica que o Messner fez a respeito do alpinismo turístico que está acontecendo e discutir ou não como que algumas pessoas estão utilizando a filosofia outdoor para aparecer e explorar a sexualidade das pessoas. Vamos nessa! Tradicionalmente a gente começa o papo de redação agradecendo as pessoas que deixaram mensagem na timeline do YouTube. Primeiramente eu queria agradecer o Davidson Silva, o Davidson já é figurinha carimbada aqui, ele já comenta todas as vezes. Davidson, toda vez que você comentar, toda vez que a gente vai agradecer, pode comentar, pode sugerir, pode sugerir pauta, esteja à vontade que o espaço não é só nosso, a gente vai seguindo o que o público for pedindo para a gente abordar o assunto. Uma outra pessoa, um outro site que comentou na nossa timeline do YouTube foi o Escaladas Clássicas. O Escaladas Clássicas eu já conhecia o site de vocês, não sabia que vocês tinham um canal do YouTube, até mesmo porque o conteúdo de vocês do seu canal do YouTube não é muito parecido com o conteúdo que vocês colocam no site. Então eu achei que como não era vinculado, acabou não entrando no meu radar. Eu prometo que eu vou dar uma investigada, tudo, e nas próximas vezes a gente indica o canal de vocês. A dica da semana fica por conta do Betamalta em café. O que é o Betamalta em café? Ele é um café feito de escalador para escalador. Ele é um café fabricado e vendido para que você consuma ele na montanha, para que você no seu trekking, na sua escalada, consuma ele no café da manhã ou durante a sua atividade, ele vai te dar um app. Ele é administrado pelo Rian Miller, ele é de Santa Catarina, segundo a descrição do site dele, ele tem 20 anos de experiência de montanhismo. E por causa disso ele resolveu criar uma marca de café voltada para o público de montanha, o público que pratica esporte de montanha. O site dele é muito bonito, o site dele tem um design bastante elegante, e ele também vende esse café via encomenda, ele manda para o Sedex esse café. Confere aí, Betamalta. A segunda indicação que eu tenho para fazer é do site que muito provavelmente as pessoas já conhecem, que é o Autoridade Fitness. Autoridade Fitness publica vídeos frequentemente com ilustrações que ensinam as pessoas a se alimentarem melhor e a se prepararem fisicamente melhor. O canal tem bastante qualidade, eles têm aproximadamente 110 mil assinantes, cresce a cada dia por causa da qualidade que o canal apresenta, eles já tiveram mais de 2 milhões de vídeos assistidos. E para mim o destaque do canal é o Autoridade Fitness Doc. Eles não usam ilustrações, eles usam uma edição com várias imagens a respeito de temas um pouco espinhosos para elucidar e abrir uma discussão de uma forma mais civilizada, de uma forma mais madura. Então fica a dica do canal para vocês, acessa aí, Autoridade Fitness. A terceira dica que eu quero dar é o canal da Binabook. O canal da Binabook tem perto de 100 mil, tem 93 mil assinantes, ele fala exclusivamente sobre musculação, ela é muito bem-humorada, ela tem o tipo de humor que eu gosto, humor ácido, ela fala mesmo, ela faz análise para falar se musculação encolhe o pinto, quem toma bomba como é que você identifica, ela dá patada mesmo do jeito que as pessoas às vezes precisam tomar. Se fosse para eu escolher um destaque no canal da Binabook, seria Haters da Graciane Barbosa. Lá ela solta todas as palavras a respeito de quem tem preguiça de treinar e fica com medo de ter um corpo de uma pessoa que é fisiculturista. O canal dela é muito bom, uma das coisas que poderia melhorar no canal dela é a questão da abordagem do merchan, que ainda ela não faz de maneira orgânica, de maneira natural, mas o canal dela é muito bom, muito bom mesmo. Fica a dica, Binabook. Entrou no nosso radar essa semana a notícia de que os Estados Unidos estavam planejando voltar o nome do Denali para Monte McKinley. Antigamente o Denali, que é o nome da população indígena do cume mais alto da América do Norte, foi dado em homenagem a um presidente que nunca foi no Alasca e isso gerou uma controvérsia muito grande ao longo dos anos. Isso já foi noticiado aqui na revista Blog Escalada, você pode ler no link aqui embaixo. Essa semana o secretário de interior fez uma coletiva para a imprensa para dizer que o nome Denali vai permanecer. Por que todo mundo achou que o nome ia voltar? Porque o presidente dos Estados Unidos, que é o Donald Trump, todo mundo deve saber isso, está fazendo questão de fazer tudo o que o Barack Obama fez deixar de existir. Ele proclamou alguns parques, ele quer fazer os parques deixarem de existir e ele já tinha tweetado sobre essa mudança de McKinley para Denali. O nome ia continuar sendo Denali. Sempre vai ser Denali em homenagem à população, aos indígenas da região que nomearam. Para você ler mais sobre o assunto, o link está aqui na descrição do vídeo. Uma outra coisa que entrou no nosso radar essa semana foi a entrevista do Reinhard Messer para o jornal Himalayan Times. O Reinhard Messer é talvez o maior montanhista de todos os tempos. Ele tem 50 livros publicados, ele foi a primeira pessoa da história a subir o Everest sem suplemento de oxigênio. Ele é indiscutivelmente o Pelé do montanhista mundial. E ele falou essa semana duramente, criticou o que está acontecendo, que a gente critica frequentemente no site, que é a questão do alpinismo turístico. Ou seja, pessoas que não são alpinistas, pessoas que não praticam durante o ano nem montanhismo, nem alpinismo, nem qualquer outra prática de montanha e vão no Everest apenas para fazer currículo daquilo. Ele falou abertamente na entrevista, basta ler o link que está colocado aqui embaixo na descrição do vídeo, que essa prática está sendo predadora dos conceitos do montanhismo. Para você ler a reportagem, clica no link aqui embaixo para você saber mais. Há uma outra coisa que entrou no nosso radar essa semana, a respeito de pessoas que utilizam o próprio corpo no universo outdoor para ficar ganhando dinheiro, ganhando patrocínio. Isso é um tema bem delicado, ele vai muito mais além do que um pequeno vídeo e etc e tal. Eu gostaria de utilizar o exemplo da Sarah Underwood. O que a Sarah Underwood faz? A Sarah Underwood tem um perfil do Instagram com 8 milhões de seguidores e ela usa o Patreon para bancar os custos de viagem dela. O que é o Patreon? O Patreon é um financiamento coletivo de mecenato, ou seja, você contribui com uma pessoa que faz algo que você gosta na internet. E o que a Sarah Underwood faz? Ela tira fotos com roupas mínimas em ambientes outdoor. Ela tomando banho sem roupa num motorhome, ela fazendo uma trilha com micro biquínis e assim por diante. O que aconteceu? Ela recebeu bastante crítica a respeito do trabalho dela, dela ficar ganhando dinheiro com essas coisas. Só que aí eu levanto a bola. Qual que é a diferença entre a Sarah Underwood que tem a plataforma dela, o perfil dela e as pessoas bancam ela de, por exemplo, um canal off que faz o off girls todos os meses e vende anúncio no canal off com essas mesmas pessoas mostrando o corpo. Por exemplo, igual a Karina Oliani que se proclama montanhista, sobe o Everest, etc e tal, mas durante o ano inteiro desfila de biquíni no circuito das ilhas. A gente vai colocar na descrição do vídeo tanto o Patreon quanto o Instagram da Sarah Underwood aqui embaixo. Se você está gostando dos vídeos, não deixa de assinar o canal e não deixa também de clicar em cima do sininho para que você receba as notificações via e-mail de quando os vídeos ficarem prontos. E para você deixar mensagem, para você acompanhar o que a gente anda fazendo, o que a gente anda pensando, acessa a gente nas redes sociais, tanto no Facebook, quanto no Instagram, quanto no Twitter. Um abraço, até semana que vem. Um abraço, até semana que vem.